Está no ar Giro Cidade Olá Ariquemes, olá a todos que está ligadinho aqui no SBT Ariquemes, canal 11 O seu jornal local está entrando no ar agora o programa Giro Cidade Sendo gravado diretamente da cerâmica Portinari Prime Se você ainda não conhece a cerâmica Portinari Prime, venha nos fazer uma visita Você que está pensando em construir e reformar aqui na cerâmica Portinari Você vai encontrar tudo o que você precisa para a realização do seu projeto Como louças, metais, papéis de paredes, revestimento em 3D Hoje eu estou aqui na parte superior da cerâmica Portinari Aqui é tudo muito bonito e olha, o atendimento é personalizado Então venha nos fazer uma visita, eu garanto que você não vai se arrepender E sabe qual é o melhor? Além de você poder fazer a sua compra Você pode financiá-la, isso mesmo, só a cerâmica Portinari Prime Financia sua compra pelo Banco do Brasil e também pelo BNDES Então não perca mais tempo Cerâmica Portinari Prime, a arte em acabamento Na Avenida Tabapó, o telefone é 3536 2788 E a matéria que abre este bloco é a segunda parte Sobre o dia da comunidade que aconteceu na FAEMA no último sábado Nós vamos ver hoje a importância de instituições de faculdades Realizarem dias como este voltado para a comunidade Saiba mais detalhes então comigo agora na matéria O dia da comunidade FAEMA não ficou só nas atividades voltadas à saúde Os empreendedores puderam assistir palestra de educação financeira Uma parceria do curso de administração com a Credicis e o Cicobi Hoje é um dia especial, a FAEMA está promovendo, trazendo a sociedade para a sua estrutura E ofertando para a sociedade vários benefícios E o curso de administração também, juntamente com outros cursos Vai estar ofertando um curso, um mini curso de controle financeiro Qual é o nosso foco? O nosso foco são os microempreendedores individuais, os autônomos da cidade Que precisam ter um conhecimento maior sobre o fluxo de caixa, controle financeiro Até porque o momento que a gente está vivendo é um momento de dificuldade E sabemos que quanto melhor é controlado o nosso dinheiro, o dinheiro das empresas A possibilidade de se ter retorno melhor, isso é maior Então o curso de administração está promovendo esse mini curso de controle financeiro Juntamente com parceria com o Cicobi e com o Credicis que está conosco Eles vão estar aqui também, juntamente, prestando informações sobre linhas de crédito Sobre abertura de contas Alguns fatores que podem influenciar positivamente no fluxo de caixa de uma empresa A empresa vai identificar necessidade de recursos E temos essas parcerias que podem estar auxiliando para a sociedade em geral Mas principalmente micros e pequenos empreendedores Prestar esclarecimentos, dúvidas com relação a operações de crédito A se tornar um cooperavitário A abrir uma conta corrente junto à cooperativa Prestação de serviços também para a comunidade De alguns esclarecimentos, dúvidas Principalmente mais atividade básica da cooperativa Vale do Jamari É o fomento da atividade local E nós viemos aqui para prestar esclarecimento Para quem nos procurar aqui A respeito das linhas de crédito que a gente tem Por fomento da localidade Como se fazer alguns projetos de microempresário também Fazer orientação Não só visar o próprio financiamento Mas também orientar a forma que esses recursos devem ser aplicados A iniciativa da FAEMA Ela é de uma importância extrema De convidar esses empresários Microempresários principalmente Para ter uma orientação De como investir Como ele entrar no mercado empresarial Ou como ele fazer os seus investimentos Então eu acho que a iniciativa da FAEMA Nesse aspecto é fundamental Momentos como este em uma faculdade É necessário para ir além da formação acadêmica Contribuindo para o desenvolvimento social Ao estar de fato integrada à comunidade No qual faz parte O papel da academia É principalmente Ofertar benefícios para a sociedade A academia tem esse cunho É dentro da academia que Geralmente acontece as descobertas Onde o conhecimento está sendo discutido constantemente E eu acho que a aproximação Acredito que a aproximação entre a academia e a sociedade Isso só vai trazer benefício E não só a FAEMA Mas as demais faculdades também Devem promover dias como esse Na realidade é muito valoroso Quando nós estamos orientando a população Isso é promoção em saúde Isso é um momento de estarmos trabalhando com os acadêmicos A questão educacional para eles Mas para a comunidade é promoção em saúde Isso cresce a própria possibilidade de conhecimento Quando você não conhece os sinais e sintomas De algo relacionado à sua saúde Você não consegue fazer a relação para a proteção Então promovendo a educação em saúde Nós estimulamos o cuidado Quando estimulamos o cuidado Nós promovemos saúde E isso é promoção de saúde A faculdade, no caso a FAEMA Realizar dias como este Porque mostra a preocupação que a FAEMA tem Com a comunidade onde ela está inserida Mostra a preocupação que a FAEMA tem Com a profissionalização Com o ensino dos seus alunos No qual eles podem praticar isto Esses conhecimentos na prática Podem beneficiar a sociedade com seus conhecimentos E ser realmente agentes transformadores Dentro da sociedade onde eles vivem Onde eles estão inseridos Algumas vezes as pessoas não têm Nem todo mundo tem noção das coisas que acontecem Nem todo mundo sabe a importância de cada curso Nem todo mundo Muitas pessoas não conhecem a FAEMA Os cursos que tem na FAEMA Então fazendo um dia desse Que as pessoas venham aqui As pessoas acabam conhecendo mais os cursos Acabam conhecendo pessoas, professores E às vezes desperta o interesse que a pessoa tem E nem sabe, né? Então é um dia muito importante Com o intuito de formar profissionais da região Em diversas áreas A FAEMA já está preparando a sua campanha de vestibular A FAEMA tem uma campanha de vestibulares Bem interessante para 2017 Não só para fisioterapia Mas para todos os outros cursos Então a gente tem o FAENEM Temos o vestibular simplificado E temos o vestibular tradicional O importante da comunidade Vir aqui, as pessoas que Os futuros alunos da FAEMA Virem aqui não só conhecer os cursos Mas também conhecer as áreas de atuação De cada profissional Então vir aqui a fisioterapia Conhecer a fisioterapia E conhecer as áreas de atuação do fisioterapeuta E assim como todos os outros cursos Mostrando que a FAEMA Se preocupa também Com essa ocupação dos espaços de trabalho De cada profissional que sai daqui A responsabilidade social De uma instituição de ensino superior Configura-se atualmente Como sendo o seu compromisso Em desenvolver as atividades de ensino Pesquisa e extensão Em favor da transformação da sociedade E chegou a hora de falar de uma concessionária Que é líder de vendas no mercado Só podia ser Rondomotos Veja o BT comigo e saiba o porquê O sucesso de vendas voltou Devido ao grande sucesso de vendas Da BIS 110i A Rondomotos e a Honda Trazem para você novamente A BIS 110i de R$ 9.350 Por apenas R$ 7.844 R$ 7.844 Ou você pode comprar financiada Por uma pequena entrada de R$ 590 E o restante em parcelas fixas De R$ 275 Portanto R$ 275 Apenas de parcela Não perca tempo Venha para a Rondomotos Adquirir a sua moto Honda 0km Olha só Eu gostaria de mandar um abraço Para Marli de Oliveira Para os seus filhos André e Natiele Lá do Setor 2 Que todos os dias estão ligadinhos Aqui no programa Giro Cidade Marli, muito obrigada Pelo seu carinho Pela sua audiência Obrigada também A seus filhos Pela sua companhia De estar todos os dias Sintonizados aqui No programa Giro Cidade Nós vamos para um rápido comercial Mas já voltamos Não saia daí Que é rapidinho E olha só que bacana esse convite Você gosta de músicas Gosta de coral Entre os dias 23 e 24 de setembro Acontecerá o Festival das Escolas Adventistas Será um festival de alto nível Você que sempre gosta de assistir E programas musicais Essa oportunidade de poder ver tudo ao vivo Teremos caravana de todo o estado De toda a região norte Caravana do estado do Acre Do Amazonas Então se você gosta Essa é a oportunidade Será um evento lindíssimo E o melhor que será gratuito Confira comigo o convite E nos dias 23 e 24 de setembro Vai acontecer um evento espetacular Aqui no município de Ariquemes Principalmente para quem gosta de música De louvor E eu estou aqui com o Sidney Da Escola Adventista O evento que vai acontecer É o Festival de Corais As Escolas Adventistas E o Sidney tem um convite super especial Para fazer para você aí de casa Não é mesmo Sidney? É isso mesmo No dia 23 e 24 vai acontecer O Festival de Corais É um evento que reúne Toda a educação adventista Do norte de Rondônia e Rio Branco Então nós gostaríamos aqui De aproveitar e convidar Toda a comunidade de Ariquemes Para prestigiar Será lá na Amazon Music House Será um evento de portas abertas Franco Para quem quiser assistir Realmente de muito alto nível E todos os que estarão ali Louvando nesse dia Serão alunos Que passaram já o ano todo Ensaiando Se preparando para esse grande dia Então na sexta-feira Nós daremos o início ali Por volta das 19 horas Nas 19h30 E no sábado vai começar A partir das 8h Até as 11h30 E depois começa as 15h E nós vamos até umas 6h 6h30 Que na parte da tarde Então é como se a gente dissesse É a cereja do bolo Do grande evento Sidney Como é que vai funcionar Então A metodologia do evento Os cantores que vêm São quantas caravanas Que vai estar presente Nesse evento Bom, nós temos aí Em torno de 100 coristas Aqui da escola Adventigera e Quemes Que são os nossos alunos Temos aí Vem mais um ônibus de Jaru Vai vir uma equipe De Porto Velho Vai vir a equipe De Rio Branco Então nós teremos aí Em torno de um total De 300 a 400 coristas No geral Como você falou Será um evento De alto nível Os cantores Que vão estar aqui Realmente vai valer Muito a pena aí Que nós Ariquemenses Vamos nos surpreender Com certeza Nós estamos já Na 12ª edição Desse evento Então a cada ano Que passa Ele toma uma proporção Muito grande Nós tivemos O ano passado Em Jaru Nós tivemos ali Na abertura Em torno de 1500 pessoas Então isso nos preocupou Um pouco Como anfitriões Então nós escolhemos O lugar maior Que nós temos na cidade Para comportar E temos certeza Que será realmente Um evento De grande nível São assim Quando a gente Começa a ver os ensaios E ver a desenvoltura Dos alunos A gente fica realmente Muito empolgado Eu tenho a dizer Para vocês Será uma surpresa Muito gratificante Que bom O que significa hoje Então Como você falou Que já está Na 12ª edição É o Festival de Corais Das escolas adventistas Olha Ali é um momento Que essas crianças Elas começam a entender O valor Da questão espiritual mesmo Porque são louvores São músicas ali Que nós cantamos Todas Não podemos chamar Só de gospel Mas são canções Realmente que fazem A gente parar E refletir um pouco Então Essas crianças Elas aprendem A participar A falar A cantar Você imagina A criança cantar Em torno de 1500 pessoas No começo Ela treme Ela fica nervosa Mas isso é um perfil Da nossa educação De ele ter a desenvoltura Ao falar Ao participar Em público Então isso aí Estimula bastante Essa questão Tem criança Que ela começa Muito tímida E com o tempo Ela se sente Tão à vontade Que aí ela pega O microfone E realmente A gente surpreende Quando vê o resultado E lá também Além de criança Teremos adolescentes E adultos Ou é só Crianças e adolescentes Então Nós temos aí Como se nós pudéssemos Classificar em Dois grupos Nós temos o grupo Do Kids Que são as crianças Menores E também temos A questão do Tim Esse Tim Já são os adolescentes Mesmo Então Aí que você Fica espantado Porque tem solistas Que tem níveis Assim realmente Que é surpreendente Não dá assim muito Para descrever Porque na verdade Você tem que estar presente No dia Para você ver O que eu estou te falando Que realmente é algo Que me surpreendeu bastante Eu gosto de música E várias pessoas E várias pessoas Que já assistiram E a gente tem compartilhado Isso no Facebook Esses convites Elas tem Realmente ficado Surpresas Com o resultado Que tem tido Ok Então para a gente Encerrar Faça aí o convite Reforça o convite Para a população De Ariquemes Vim prestigiar Esse grande evento Que acontecerá Em nosso município Pois é Então mais uma vez Eu convido a todos A todas da comunidade Ariquemense Na sexta-feira No dia 23 de setembro A partir das 19h30 No sábado Nós começaremos A partir das 8h Da manhã Iremos ali Até por volta De 11h30 Meio dia No sábado A tarde Nós iniciaremos A partir das 15h Às 15h30 E aí ele deve terminar Em torno de umas 6h30 Às 7h Porque depende muito Da questão De como eles vão cantar Tem o elemento surpresa Que é chamado E isso acontece No sábado da tarde Então será na sexta E no sábado Teremos ali Um intervalo De meio dia Até as 3h da tarde Depois nós retomamos E na parte da tarde É o elemento surpresa Onde realmente Tem coisas ali Que arrepiam de verdade Ok Muito obrigada Sidney Pela sua participação Então se você Assim como eu Gosta de música De coral Gente olha que maravilha Coral Coral de todo o estado do norte Vai estar presente Aqui no nosso município Então não perca Essa oportunidade Nos dias 23 e 24 de setembro O Festival de Corais Das Escolas Adventistas Continuamos então Com a programação Do Giro Cidade E chegou o momento Mais chique desse programa O momento de falar Da Máximus A Máximus É uma loja Conceituada Aqui no município De Ariquemes Presente lá No G Shopping Lá na Máximus Você encontra Presentes apaixonantes Produtos de grandes marcas Então você que está Pensando em presentear Alguém Não perca mais tempo Vem pra Máximus Nos melhores momentos Da sua vida Confira comigo VT Agora o momento é chique Vou falar pra você De Máximus Uma loja exclusiva Para você Que gosta de surpreender E ser surpreendido Produtos de grandes marcas Presentes apaixonantes Com diversas opções Para presentear E ser presenteado Óculos solares E de grau Para você Que quer realçar O seu olhar Joias em ouro E prata Com detalhes Que vão do clássico Ao mais moderno Perfumes importados Autênticos Relógios femininos E masculinos Das melhores marcas Vale a pena Passar E conhecer de perto Lá você tem Peças acessíveis Com descontos De até 20% À vista E parcelamento Em até 10 vezes Quer fazer bonito? É na Máximus Nos melhores momentos Da sua vida No IG Shopping E atenção você Papai e mamãe Que está nos assistindo Começou a campanha Nacional De multivacinação De crianças De até 5 anos E adolescentes Entre 9 e 15 anos Essa campanha Ela vai colocar em dia A carteira de vacinação Ela segue até o dia 30 de setembro Então você aí Que tem o seu filho Que acha que a carteira Está incompleta Vai até um posto De saúde Vaciná-lo Essa campanha Como eu falei Segue até o dia 30 de setembro E no próximo sábado Dia 24 Os 10 postos De vacinação Aqui da nossa cidade Ariquemes Eles vão funcionar Das 7h30 Até as 17h Então essa é a oportunidade Para você colocar Em ordem A carteira de vacinação Do seu filho Ou da sua filha Com essa notícia Eu vou para um rápido Intervalo E já volto com mais girocidade Não saia daí Que é rapidinho E estamos de volta Confira comigo agora O nosso Giro Entrevista De hoje E o nosso Giro Entrevista De hoje É com a arquiteta E urbanista Daniele Pigoso Tenho a honra De recebê-la aqui Na Cerâmica Portinari Esse parceiro Do programa Giro Cidade Essa parceria Que nós estamos fazendo E estamos trazendo Temas aí Para você aí De casa Sobre arquitetura Urbanismo Construção Para você que pensa Se construir E hoje Nosso tema É novo É uma ideia Inovadora Mas que no caso É preciso Não digamos Que é uma tendência No mundo Mas sim Uma necessidade Quando o assunto É meio ambiente Por isso Que nós vamos Estar falando Sobre arquitetura sustentável Daniele Primeiramente Muito obrigada Pela sua participação Aqui no programa Então Já que nós escolhemos Esse tema Arquitetura sustentável O que seria Um projeto sustentável Bom O projeto sustentável Ele busca Agredir o menos possível O meio ambiente Nós temos que Preservar o meio ambiente Que nós moramos Então O projeto Ele vai Desde a escolha Dos materiais Que serão utilizados Como são produzidos Esses materiais Como é o processo De fabricação Temos aí O projeto Para não haver O desperdício Desses materiais Fazer o descarte Correto Das sobras De materiais Utilizar Durante a obra Menos água Possível Para também Não ter desperdício Que hoje em dia A água Está escassa Está escassa Verdade E vem de tudo isso Desde a escolha Dos materiais Até Depois do projeto Final A manutenção Dos itens Escolhidos É um tema Assim Bem complexo E as pessoas Ainda não tem Muita noção De como ele funciona Porque Aqui na nossa região Ainda é pouco comum É pouco conhecido Mas espero que Ela venha Se desenvolver Na nossa região Porque é realmente Necessário Sim, é verdade E quais então São as vantagens Para mim Para mim ter um projeto Sustentável Quais são as vantagens Principalmente Para os moradores Da casa Porque são escolhidos Materiais Na nossa região Por exemplo Nossa bioclimática Que é Uma região norte Perto da linha Do Equador Que é muito quente Então tem que ser Utilizados materiais Que reduzam Esse calor E que não causem Também impactos ambientais Para a nossa região Então assim A residência Se torna mais fresca Você utiliza Menos ar-condicionado Você utiliza A luz natural Então você utiliza Menos luz artificial Você acaba tendo Um retorno Tanto assim Em bem estar Dos moradores De residência Quanto um retorno Também financeiro Sim Seria uma série De vantagens Poder Ter aí Fazer um projeto Sustentável Ter uma casa Sustentável Correto Exatamente Sem contar Que você Consigo mesmo Você vai se sentir bem Por estar fazendo bem Ao meio ambiente Primeiramente Você está bem Com a sua consciência É muito importante Também Sim Verdade No seu caso De arquiteta A sustentabilidade A sustentabilidade Ela pode comprometer Os anseios Do arquiteto E limitar A produção Intelectual E artística Improvescendo Assim os projetos Não De maneira Alguma A sustentabilidade As pessoas Não tem muito Conhecimento Mas para quem Trabalha na área Ela é apenas Mais um item Que a gente Adiciona No processo Criativo Porque todo Processo Criativo Tem limitação O que o cliente Quer O que o cliente Não quer O que ele Pode O que ele Não pode Então É apenas Mais um item Que a gente Inclui Aí E assim Tem muitos Produtos Tem muitas Técnicas Então Tem muita Coisa Para você Escolher O que você Pode Utilizar Juntamente Com o cliente O que ele Quer Quais itens Que ele Quer Ele quer Reaproveitar Água Ele quer Usar Um piso Que seja De material Reciclado Ele quer Usar Um revestimento De parede Que seja Ecologicamente Correto Então Assim É um campo Muito grande Que o profissional Juntamente Com o cliente Pode escolher E não limita De forma Alguma Se o profissional Souber Trabalhar Em cima Disso O projeto Fica mais Rico Mais detalhado Com conceito Muito maior É verdade Com certeza Como você Falou Quando a gente Pensa em um Projeto sustentável Acho que as pessoas Já imaginam O verde Imagina uma coisa Mais simples Mas como você Falou O projeto Se a pessoa Souber trabalhar Pode ficar Um projeto Bem rico Cheio de planos Com detalhes É outra coisa Também Como a gente Falou aqui Quando se fala Projeto sustentável Tem uma série De fatores Um deles É a energia solar Só que muitas pessoas Elas tem medo De colocar a energia solar Por causa do custo Quando você Adquirir esse projeto Da energia solar Se torna Via financeiramente Se torna possível Então Na nossa região Ainda não é um produto Muito utilizado Muito conhecido As empresas Estão começando A trazer Essa tecnologia Para cá Agora Então falta Ainda um pouco De mão de obra Falta ainda um pouco Das pessoas Terem esse conhecimento Mas A partir do momento Que elas Têm um investimento Inicial Elas Futuramente Elas vão ter Um retorno As pessoas Querem um retorno Momentâneo Imediato Imediato Mas As pessoas Têm que ver É que Ao longo prazo Elas vão ter Um retorno Muito maior Porque Elas vão estar A energia Que elas não Utilizarem Elas podem mandar Novamente Para a rede E aí Elas vão ter Um consumo De energia Da rua Vamos dizer assim Pode ser Até nulo Dependendo Da quantidade De placas E dependendo De quanta energia As placas Geram Então É a longo prazo Que se tem Um retorno Que se tem Um retorno Que tem Tem Vale a pena Pensar Não só Em nós Mas também Nos nossos netos Dos nossos bisnetos Na futura geração Você falou aí No caso Da energia solar Dos custos Da energia solar Ter uma casa Totalmente sustentável Também Seria esse mesmo processo Eu teria Esperaria um pouco Para ter o retorno Exatamente É difícil É difícil Falar Qual Que é Ou qual Vai ser O custo Da obra Porque vai Depender Muito do Cliente Que é Qual Material Que ele Quer utilizar Se ele Quer 100% Ecológico Se ele Quer Gerar Energia Se ele Quer reaproveitar A água Da chuva O que Que ele Quer E Geralmente Tem Tem um custo Ou Igual Ou levemente Alterado Mas que futuramente Traz benefícios Traz proveitos Sim Você falou aí No caso De reaproveitar A água da chuva Por exemplo Aqui em Ariquemes Na nossa região Nós ficamos Um bom período Sem ter chuva Neste caso De ter esse projeto De reaproveitar A água da chuva No tempo Que não chover Eu vou ter Vai me faltar No caso A água Ou não Vai depender Do sistema Que você Escolher Utilizar Geralmente São utilizados Cisternas Que são reservatórios Grandes de água Que podem ser Subsolos Ou não Vai depender Do que o cliente Quiser Do que o ambiente Dele permite Geralmente São utilizadas As cisternas Subterrâneas Ou grandes Caixas d'água Que Armazena E filtra A água Tem vários Tem vários Métodos E também Tem o reaproveitamento Por exemplo Choveu Tá ali O que eu faço Com essa água Eu vou utilizar Ela na Bacia sanitária Eu vou utilizar Ela pra Regar o jardim Tem um Consumo mais Momentâneo E tem aquele Que você deixa Realmente reservado Aí vai Do que o cliente Necessita É igual Também Já que a gente Tá nesse tema Voltando lá Na energia solar Porque as pessoas Tem muitas pessoas Que acham Que só vai ter Energia Durante o dia E a noite Não vai ter Energia E não é bem assim Não Esse sistema Ele é uma tecnologia Bem avançada Mesmo Ele armazena Essa energia Fica ali Armazenado E ele vai Utilizando Até que se esgote A energia Que ele armazenou Sim Da mesma forma Quando tem Sistema De aquecimento De água Tem um motor Uma bomba Que fica ali Girando a água Que daí Na parte de cima Ela esquenta Por causa do sol E aí A de baixo Vai pra cima E vai Esquentando Toda aquela água Até Você utilizá-la Eu acredito Que aqui Por exemplo Na nossa região Não deve ser fácil Ter um projeto sustentável Uma casa sustentável Quais as dificuldades Que o morador Daqui da nossa cidade Por exemplo Daqui de Ariquemes Encontraria Ao querer ter Um projeto sustentável Bom Eu acredito Que a maior dificuldade São as pessoas Que se dispõem A fazer um projeto Mais ousado E às vezes Assim Momentaneamente Querer Gastar um pouco mais Ter um custo Mais elevado Mas a partir Do momento Que a pessoa Decide Fazer isso O profissional Ele vai atrás Ele busca Empresas Ele busca Produtos Que supram Essa necessidade Que aqui Infelizmente Não tem Muita empresa Ou muita mão de obra Mas se a pessoa Quiser Se o cliente quiser O profissional quiser Eles vão atrás E buscam Aqui em Rondônia Tem empresas Que estão investindo Muito nisso Tem muita gente Utilizando madeira De demolição Marceneiros Artesões E até mesmo Revestimentos Que vêm de fora Já estão vindo Em madeira de demolição Aqui mesmo Na Portinari Os produtos Aqui Tem também Selo De Selo ecológico Se entrar no site Lá você vai ver Que todo o processo De fabricação Das peças Materiais Eles tem um selo Eles são aprovados Então agora Está começando A ficar mais comum Aqui mais fácil Você conseguir Alcançar o objetivo De ter uma casa Mais sustentável Verdade Que bom Que futuramente Esse projeto Essa forma De ter projeto Sustentável Vem acrescendo Se desenvolvendo Cada vez mais Como você mesmo Falou no início Daniele Muito bacana Esse nosso bate-papo Trazer Esse tema Arquitetura sustentável Muitas pessoas Têm dúvidas Sobre isso Você é arquiteta Você tem um projeto Você trabalha Com uma equipe Como é que funciona O seu trabalho Hoje aqui em Ariquemes Bom Hoje eu estou trabalhando Na equipe arquitec Nós temos um escritório Nós temos Uma equipe Com engenheiro Arquitetos Técnicos De edificações E dentro da própria empresa Nós temos Uma empresa de imóveis Também Trabalhando em parceria E nós também temos Parcerias com Mão de obra Parcerias com Lojas de acabamento Com a Portinari Por exemplo Sim E o cliente chega lá E ele tem ali Tudo que Que ele realmente precisa Para realizar A obra dele Muito legal Então quem vai construir Ah, por exemplo Eu vou ter uma casa Pretendo construir uma casa Chegando Entrando em contato Com você Eu já vou ter Todas essas opções Não vou precisar Se preocupar com nada Não, exatamente E o mais bacana Como você falou A gente está gravando aqui Da Cerâmica Portinari Você como arquiteta Qual que é a sua visão Sobre a entrada A chegada Da Cerâmica Portinari Aqui em Ariquemes Olha, foi Quando o momento Que eu vi lá A notícia Que foi Inclusive meu pai Me falou Ele veio todo feliz Me contar Porque tudo É novidade Ele vem Ele me fala Na época Eu nem estava Morando aqui ainda E eu fiquei Realmente contente Porque falta Aqui na nossa região Falta produtos como esse Falta A pessoa ter um lugar Que ela possa ir Encontrar tudo Que ela precisa E ela ter muita opção De escolha também Isso é muito importante E está suprindo As necessidades Da nossa cidade Que bom Daniela, então Muito obrigada Pela sua entrevista Amei conversar com você Você é uma fofa Foi uma honra Ter esse bate-papo Aqui sobre arquitetura Sustentável Que eu acho Que vale muito a pena A gente começar A pensar no meio ambiente A gente não vai estar Pensando no nosso futuro Mas no futuro Das nossas gerações Então para a gente Encerrar Eu quero que você Faça as suas Considerações finais Bom, eu queria Agradecer primeiramente A você Pelo convite Fiquei muito feliz Pelo convite Espero que A entrevista Tenha aberto um pouco A mente das pessoas Que as pessoas Principalmente da nossa Região aqui Comecem a se preocupar Realmente com a sustentabilidade E que nos procurem Para realizar os Os projetos Os projetos Então tá bom Muito obrigada Pelo bate-papo E esse foi o nosso Giro Entrevista De hoje É intervalo Não saia daí O programa Giro Cidade Está de volta Você vai conferir agora A segunda parte Da matéria da semana Da farrupilha Nesse dia 20 de setembro É comemorado Dia do Gaúcho Então nós vamos saber Por que que essas pessoas Se orgulham tanto Que valorizam de verdade A cultura gaúcha Confira comigo agora Então na matéria O dia do gaúcho Nesse dia 20 de setembro É para comemorar Um dia de luta E sofrimento e dor Há séculos atrás Mas que hoje É lembrado com muita Alegria e orgulho O MTG do Rio Grande do Sul Com a Confederação Brasileira Da tradição gaúcha Eles escolhem um tema Para os festejos Farrupilhas Que eles acontecem No mês de setembro Então são 180 anos Da revolução Do fim da revolução E esse ano fala Sobre a República Das Caretas É a importância Que teve dentro Da revolução farrupilha Porque ela teve Ela não teve uma série Ela começou em Piratini Em 1936 Ela mudou para Caçapava do Sul E depois para Alegrete Quando inserou o conflito Em 1845 Então E todo o desenvolvimento Do Rio Grande do Sul Se fez sobre Caretas Então é um tema Discutido hoje O Instituto Gaúcho De Tradição e Folclore Trata desse tema E é importante Para mexer nas cinzas A história Reviver Olhar o passado Com essa diferença Do Rio Grande do Sul É feriado É decretado feriado Porque marca O fim do conflito Que durou 10 anos Ele iniciou Em 1836 Em fevereiro Na verdade E ele foi A paz De poncho verde Que foi Dado o fim Da revolução farrupilha O fim do conflito Foi no dia 20 De setembro De 1835 Que foi Na verdade A declaração De guerra Dos habitantes Da província De São Pedro Do Rio Grande Que eles não Concordavam Com o tratamento Que eles Viam do Império Do Rio de Janeiro Então foram As armas Para reclamar Os direitos Do preço Do charque Do marasmo Econômico Que viviam Da falta De assistência Médica De um quinto Que o Império Cobrava de impostos Para a população Do Rio Grande E hoje Uma controvérsia Hoje nós pagamos 38% Que são dois quintos E não falamos nada Então é É um motivo De uma reflexão Para todos os brasileiros Não só os gaúchos Tradicionalmente Durante o dia do gaúcho São organizadas Festas Nos CTGs Que ressaltam Os costumes Típicos Deste povo Desde pratos típicos Vestimenta E apresentações Culturais Porque a gente Resgata Uma história Que a gente traz Lá do Rio Grande do Sul Para os pargos De Rondônia Como nós É Nosso CTG Querência Nova Então os gaúchos Saíram lá do sul E vieram fundar Uma nova querência Aqui nos pargos De Rondônia Isso é muito importante Nos enche de orgulho Saber que a gente Está longe Da nossa terra Da nossa casa Mas continua Mantendo a tradição Aqui Essa semana É um marco Na história do gaúcho Foi quando Conseguiu Vencer a guerra Ou seja Uma guerra Que foi Durante nove anos E no entanto O final foi feliz Para os gaúchos Que pleiteavam Tinha um objetivo Pleitearam E saíram vencedores Em Ariquemes A tradição gaúcha É sempre lembrada Os gaúchos Resgatam sua história E tem orgulho De dividi-la Mostrando toda A essência Da cultura gaúcha Em solo Rondoniense Mas gaúcha Não é Aquele que nasce No Rio Grande do Sul O gaúcho é aquele Que gosta Da cultura A cultura gaúcha No caso Mas não precisa Necessariamente Nascer no Rio Grande do Sul Para ser um gaúcho Basta gostar Da cultura E participar E colaborar Com ela O povo de Ariquemes Gosta muito E tem muita gente Do sul aqui Do Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul São Paulo E dos outros estados E eles vêm para cá E aqui A gente vai Vai praticando Essa cultura Vai gostando Os churrascos As comidas Que o povo gaúcho Gosta muito De carne assada Churrasco E aí Todo mundo Todo brasileiro Gosta de churrasco Daí a vontade De ser gaúcho Mas gaúcho Então a gente Volta a frisar Não é só aquele Que nasce no Rio Grande do Sul É aquele que gosta Da cultura Com uma semana De muita festa Em comemoração Ao dia do gaúcho Esse momento Tem a intenção De preservar O bem mais precioso Do ser humano A família O objetivo É justamente A família Porque aí Como vocês podem ver A gente tem As invernadas artísticas Que dançam Onde as crianças Começam já desde pequeno E eles ficam por aí Vão dançando Vão aprendendo a cultura Vão aprendendo o respeito Que não é só Dançar e fazer festa Então a gente se ensina Tudo na cultura Respeito às mais velhas Cumprimentar as pessoas Que vem de educação De berço Família Então a gente se ensina Vão aprendendo a música Amém. Parabéns, então, a toda gauchada aqui de Ariquemes, que estão sempre fazendo peças para valorizar ainda mais a cultura gaúcha. Chegou o momento de falar da CIC. A CIC é para você, meu amigo empresário, que está precisando de dinheiro. Isso mesmo, você precisa de dinheiro, vem para a CIC. Na CIC você antecipa os seus recebíveis, tanto faz como cheques predatados ou duplicatas. A equipe da Dona Keila vai facilitar tudo para você. Lá você sai com dinheiro na hora e sem burocracia. Então, não perca mais tempo. Vem para a CIC. Dica CIC para você que é empreendedor individual, pequeno, médio e grande empresário. Precisou de dinheiro rápido? Venha para a CIC e antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente. É rápido, fácil e sem burocracia. A CIC é para você, empresário, que acredita e investe no seu negócio. Então, chega de aperto. A gente tem uma negociação especial para a sua empresa. Venha conhecer. Ligue 3516 5015. CIC, antecipando seus planos. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. O programa Giro Cidade chegou ao fim. Eu me despeço por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Quem cresceu vem do SBT. Agora vê o SBT crescer. Em cinco anos só, o SBT cresce. Até mais, minha gente. Giro Cidade. A vez e a voz do Ari Kemense.